Olá a todos, 2012 foi o ano em que comecei a postar vídeos aqui no YouTube. E foi em 2012 que postei o vídeo Maria não morreu virgem, os irmãos de Jesus. Desde então tenho recebido muitas mensagens dos irmãos católicos, uns me acusando de denegrir a imagem da Virgem Maria, outros me chamando de crente idiota e que deveria estudar mais a Bíblia antes de postar heresias. Por isso resolvi fazer esse vídeo hoje para responder algumas perguntas que me fizeram. No vídeo de hoje vou responder as seguintes questões, irmãos ou primos de Jesus? Os irmãos de Jesus eram filhos de outro casamento de José? Por que Jesus mandou João cuidar de Maria? Vocês mandaram eu estudar melhor a Bíblia e foi o que eu fiz. Só que quanto mais eu estudo, mais argumentos eu encontro para sustentar que Maria não permaneceu virgem após o nascimento de Jesus. Mas vamos agora às respostas. Irmãos ou primos de Jesus? Vocês afirmaram que o Novo Testamento veio do hebraico e que não existia a palavra primo, por isso todos da mesma tribo eram chamados de irmãos. A palavra primo é mencionada na Bíblia, sim. Não é verdade que não existia a palavra primo. Vejam, saudai-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o sexto mês para aquela que era chamada estéreo. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. Isabel era a prima de Maria. Mais um texto, esse é do Velho Testamento. As filhas de Zelofeade, Malá, Tirza, Ogla, Milca e Noa, casaram-se com seus primos paternos. Se o argumento da Igreja Católica está correto, então ninguém é irmão de ninguém no Novo Testamento. Seriam todos primos? Vejamos outro texto. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e seus irmãos, e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que ele falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Estaria Jesus dizendo que todo aquele que faz a vontade de Deus seria primo de Jesus? Se Maria não teve relação com José após o nascimento de Jesus, então, obviamente, ela não poderia ser a mãe dos irmãos de Jesus. Daí alguns intérpretes argumentam que esses irmãos de Jesus eram filhos apenas de José e não de Maria. O problema com esse argumento é que não há na Bíblia uma única informação de que José tinha outros filhos fora de seu casamento com Maria. Nenhum texto, ao menos, trata dessa possibilidade. Por outro lado, uma leitura natural de Mateus 1, 25, favorece a interpretação de que Maria teve um relacionamento matrimonial normal com José após o nascimento de Jesus, quando diz, e não a conheceu até que deu à luz, seu filho, o primogênito. Conheceu quer dizer ter relações. Jesus era filho primogênito, quer dizer que outros vieram depois. Esses são os irmãos de Jesus, Tiago, José, Judas e Simão. É importante notar que não existe apenas um Tiago, nem um Judas e nem apenas um Simão na Bíblia. Entre os discípulos também tem um Judas, um Simão e um Tiago. Além disso, existem textos que os irmãos de Jesus são mencionados juntamente com seus discípulos, porém de forma claramente distinta. Vejam que Paulo, ao mencionar Tiago, faz questão de mencionar irmão do Senhor. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Outros que se chamam Tiago que são mencionados na Bíblia. 1. Tiago, o filho de Zebedeu, é um dos doze apóstolos, escolhidos e nomeados por Cristo. É irmão do apóstolo João. 2. Tiago, o filho de Alfeu e de Maria, a irmã de Maria, a mãe de Jesus. Esse realmente é primo de Jesus. É um dos doze apóstolos, escolhidos e nomeados por Cristo. É irmão de José e é chamado de Tiago, o menor. 3. Tiago, o irmão do apóstolo Judas. Esse Tiago não é apóstolo, nem é irmão de Jesus. E por fim, Tiago, o irmão do Senhor. Não está escrito que esse Tiago é apóstolo. Tal como todos os irmãos de Jesus, não creu em Jesus durante sua vida na terra. Por que Jesus mandou João cuidar de Maria? Alguns também questionam o motivo de Jesus ter confiado Maria a João na hora de sua morte. Por que ele teria feito isso se seus irmãos poderiam amparar sua querida mãe? A melhor resposta que encontrei para essa questão é que naquele momento seus irmãos ainda não compartilhavam da verdadeira fé, conforme está escrito em João 7, 5. Por que nem mesmo seus irmãos criam nele? Portanto, os irmãos de Jesus não estavam entre seus seguidores devotos. Me parece que os irmãos de Jesus não estavam presentes no Calvário. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe, Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Por que Jesus escolheu João? Enquanto os outros discípulos ficavam observando de longe, João foi o único que estava junto à cruz, junto com as mulheres e a mãe de Jesus. Naquele momento de dor, Maria precisava de cuidados e proteção. O apóstolo João foi designado por Jesus como cuidador dela. Outro motivo que levou Jesus a escolher João. João era o discípulo que Jesus mais amava. Era aquele que reclinava no seio de Jesus. Então era justo que Jesus entregasse sua mãe aos cuidados de João, o discípulo amado que naquele momento estava próximo à cruz. Não fiz esse vídeo para denegrir a imagem de Maria e nem para atacar os católicos. Se você acredita que Maria é eternamente virgem, você tem todo esse direito. Aqui no canal eu tenho mais vídeos que criticam erros das igrejas evangélicas do que da igreja católica. Existe um problema muito sério nas religiões. É que eles não aceitam ideias diferentes, ponto de vista diferentes da doutrina da religião. Eu sou livre para expressar aqui meus questionamentos, minha opinião. José não teve relações íntimas com Maria enquanto ela estava grávida de Jesus. Se Maria continuou virgem ou não, isso não importa. Se ela tinha marido, ela poderia continuar tendo uma vida normal com seu marido José. Ter filhos é bênção de Deus, pois o sexo foi abençoado por Deus. Quando ele disse ao primeiro casal, crescei e multiplicai-vos. Gerar filho não foi o pecado original. Mesmo tendo outros filhos com José, Maria continua sendo agraciada e bendita entre todas as mulheres. Mas o nosso Salvador é Jesus e não Maria. Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens. Não está escrito que Maria é nossa mediadora. Maria não foi gerada através do Espírito Santo. Ela nasceu da relação entre um homem e uma mulher. Sendo assim, Jesus, somente ele não herdou o pecado de Adão. Fico por aqui e espero ter esclarecido porque continuo acreditando que Maria teve outros filhos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.